Fala galera, beleza? Eu sou o Vitor Magnani e esse aqui é o Nalata. Bom, o vídeo de hoje, vídeo de toda sexta-feira, é o quadro Dicas do Nalata. Dicas do Nalata de hoje vai ser sobre como você se tornar um atleta de alto rendimento, beleza? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você se inscrever no nosso canal, se você gosta dos nossos conteúdos. Deixa o dedo no like se você gostou do tema desse vídeo e fica até o final, porque no final você vai saber exatamente o que você precisa pra se tornar um atleta de alto rendimento no esporte que você escolher. A dica número 1 que eu vou passar aqui pra vocês é que vocês têm que escolher o seu esporte. Então escolha o esporte que você gosta, o esporte que você ama, o esporte que você tem vontade de se dedicar. Escolha ele, decida e leve ele até o final. A dica número 2 que eu vou passar pra vocês é procure um bom lugar pra treinar. Bom, aqui na Renato Galego Squash Academy eu tenho uma estrutura excepcional. Então eu tenho fisioterapeuta, eu tenho preparador físico, eu tenho nutricionista, eu tenho o meu treinador de quadra que é o Renato Galego, que é referência mundialmente. Então eu tô no melhor lugar possível pra desenvolver o meu jogo. Então aqui dentro eu consigo me desenvolver e aqui dentro eu consigo elevar todo o meu potencial por ter uma estrutura profissional. E se você quer ser um atleta de alto rendimento, você tem que procurar a estrutura mais profissional possível dentro do seu esporte. A dica número 3 que eu dou pra vocês é dedicação e foco. Nenhum atleta consegue chegar a lugar nenhum sem dedicação e foco. Então se você quer isso, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, você vai ter que seguir o que seu fisioterapeuta vai falar, o que seu nutricionista vai passar de dieta, você vai ter que treinar realmente a parte física dentro da quadra, você vai ter que estar dedicado. E isso não importa o seu esporte, qualquer esporte você tem que se dedicar 200% se você quiser chegar em algum lugar. A quarta dica que eu vou dar aqui pra vocês é o descanso. Todo atleta precisa descansar. Descanso também é treino. Então se você pretende ser um atleta de alto rendimento, você precisa descansar. Não adianta você querer praticar o seu esporte o dia inteiro. Todos os dias, 7 dias na semana, 30 dias no mês, você não vai conseguir, você não vai dar conta. Seu corpo não vai aguentar. Então você precisa descansar. Você precisa dormir bem, você precisa ter uma boa noite de sono, você precisa tirar pelo menos um dia pra descansar, pra você revitalizar o seu corpo. Não adianta você, no dia de descanso, fazer milhares de outras coisas. Senão o seu corpo não vai descansar e quando você estiver treinando, você não vai conseguir desempenhar um bom papel. Bom, agora pra quem ficou até o final, a dica bônus que eu vou dar pra você que quer ser um atleta de alto rendimento é na hora da competição. Um atleta de alto rendimento, ele tem que competir. Ele é pra competir. Só que na hora da competição, muita gente tem dificuldade psicológica, muita gente acaba amarelando. A dica que eu vou dar pra vocês aqui é treinar o mental. Se prepara psicologicamente, entra na quadra e tenta realmente vencer o seu adversário. Independente do esporte, o espírito vencedor vai fazer com que você chegue lá e supere o seu adversário. É desde o começo, você olhar pro seu adversário e não ter medo. Você olhar pro seu adversário com aquele olhar do... Eu vou ganhar de você, eu vou superar você, eu me preparei. Se você seguir todas as dicas anteriores, a sua cabeça já vai estar assim. Pô, eu treinei tanto, eu tô muito preparado. Então você vai entrar na quadra e você realmente vai estar preparado. E aí você vai conseguir chegar lá, se impor diante do seu adversário e ganhar. Porque um atleta de alto rendimento vive de vitórias. Acredito que todos vocês que estão vendo esse vídeo não querem ser meros coadjuvantes. Vocês querem ganhar. E pra ganhar tem que ter atitude. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso Dicas de hoje. Comentem aqui se vocês querem ser atletas. Se vocês gostaram do vídeo. Os próximos temas que gostariam de ver no Dicas do Nalata. Se quiserem que a gente aborde mais profundamente esse tema. A gente aqui pode mostrar a nossa rotina profissional. E... Bom, fica acompanhando o nosso canal. A gente tem três vídeos por semana. A gente tem terças, sextas e domingo. Então é muito conteúdo do Squash pra vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante do desenvolvimento do nosso canal. Fica atento que tem novidade. Pode pintar em breve. E se prepara porque o Nalata tá só começando. Demorou, galera? Tamo junto e valeu!